Olha só, meu amigo, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, você já veio no seu televisor, o Padre Marcelo Oliveira, que é paroco aqui da cidade de Alto Garças, para bater um papo conosco, falar de festividades de São Sebastião, que está se aproximando, afinal, é amanhã já, né, Padre? Boa tarde, bem-vindo aqui na nossa programação. Boa tarde, Luiz, é isso mesmo, amanhã, amanhã já é dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro, e nós iniciamos a nossa festividade no dia de amanhã, com a missa solene, em honra ao nosso padroeiro. E como que estão aí os preparativos, então, né, como que vai funcionar essa missa, amanhã, aqui no nosso município, vai ter procissão, como que é? Isso. São Sebastião é o padroeiro, não só da nossa paróquia, da igreja, né, mas é padroeiro da nossa cidade, então nós vamos ter uma missa, amanhã, começando às 6h20 da tarde, 6h20 da tarde, saindo daquela imagem, na saída para Alto Araguaia, ali na chegada da nossa cidade, indo até a igreja matriz de São Sebastião, e missa lá às 7h da noite. E por que, Padre, que é importante a comunidade católica estar sempre lembrando, né, destes santos, principalmente São Sebastião, que é padroeiro aqui do nosso município? Isso. São Sebastião, o nosso padroeiro, ele é invocado como aquele protetor contra a guerra, contra a fome, contra as pestes. Então, assim, na nossa região, região agrícola, nós somos produtores de alimento. Se a produção de alimento para, a gente vai passar por uma situação de carestia, de falta de alimento, até mesmo de fome. Então, São Sebastião também é o nosso protetor em relação a isso, e ele é protetor também dos animais do meio rural. Então, para toda a criação, quem produz tem lá a sua criação de boi, de ovelha, de galinha, de tudo que é animal para a criação, ele também é o protetor. Então, nós fazemos esta celebração, todos os anos, dia 20 de janeiro, nos recordando do martírio de São Sebastião, de como ele foi morto. Foi morto defendendo a fé, a fé em Jesus Cristo. Voltando a falar de programação da comunidade católica para esta festividade, padre, tem também, né, importante, acabei de me lembrar aqui, dos terços cantados que passam pelas fazendas aqui do nosso município. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente quanto é isso. Isso. O terço cantado, ele é uma devoção que não é exatamente aqui da nossa região, né, mas é uma devoção que vem muito ali da região da Bahia, ali do Nordeste, né, essas rezas cantadas. Mas que chegou aqui, porque no Mato Grosso é o estado onde vem gente de tudo quanto é lugar, né, inclusive as primeiras levas de imigrantes foram o pessoal lá do Nordeste, da Bahia. Eu tenho meu avô, por exemplo, no início, ali de 1930, 1920, ele veio para cá, né, Baiano, veio para cá, aqui para a região de Rondonópolis. Então, veio junto com ele muitos, muitas pessoas de lá. Então, veio junto essa tradição, essa reza popular. E nós aqui, que temos São Sebastião como nosso padroeiro, nós fazemos essa novena, esse terço cantado, preferencialmente nas fazendas. Esse ano, nós fomos em nove fazendas com essa reza do terço. Se você quiser saber mais um pouquinho, eu sugiro que você vá até o Instagram da nossa paróquia, Paróquia São Sebastião, e lá você vai encontrar um material muito bacana, muito bom sobre essa reza do terço cantado. E a festividade de São Sebastião começa amanhã com uma celebração, procissão seguida de celebração da missa, e no domingo também tem evento. Isso, domingo, é importante dizer que nós não vamos ter a missa das sete e meia da manhã, nem a missa das sete horas da noite. Apenas a missa das nove horas da manhã. Excepcionalmente, às nove horas da manhã, nós iremos celebrar a missa ao domingo, e logo após nós teremos o tradicional almoço do nosso padroeiro São Sebastião. Aí também com atração musical, com leilão, com doces, com o brinquedo para as crianças, com tudo que a gente está acostumado a ter. O salão paroquial já está tudo preparado aí para receber a população. É, nós estamos quase prontos lá terminando a decoração, mas no domingo já vai estar tudo certinho. E o valor, padre, deste ingresso, como que está o valor, como que funciona para comprar, como que é? Esse é o sistema Self Service, no valor de R$ 30, com R$ 30 você adquire o seu ingresso. Crianças até sete anos de idade, acompanhadas dos pais, não pagam. Então o pai pode ir lá com R$ 30 e o seu filho menor de sete anos vai poder se fartar lá no almoço. Bebidas a R$ 5, pastel e cachorro-quente a R$ 10 e os doces também a R$ 5. Bom, e vai ter sorteio aqui na nossa programação, né? De um ingresso que nós vamos sortear. Dois ingressos. Dois ingressos, rapaz. Soiane, então pode mudar aqui para a gente para sortear dois nomes logo, ó. Dois nomes. Acho que a gente já pode fazer esse sorteio, né, padre? Podemos fazer, sim. Então vamos lá, pode colocar na tela toda, você já está vendo aí. A Soiane vai fazer o sorteio de dois nomes aí para você agora. Vai lá, Soiane. Olha só, dois nomes. O primeiro resultado aí, ó, está a Rosineuza Pires da Silva e a Kátia Souza. São as duas sortudas aí que ganharam estes ingressos aqui na nossa programação. Os ingressos estão aqui, ó, na minha mão já. Você, meu amigo, minha amiga, pode vir fazer a retirada deste ingresso aqui na nossa TV a partir das duas da tarde, tá? Então está aí os dois nomes. Rosineuza Pires da Silva e Kátia Souza. Padre, eu deixo o espaço aberto para o senhor aí ficar à vontade. Mais uma vez, agradecendo sempre a parceria da paróquia aqui com a nossa programação. E sempre estaremos à disposição, viu? Eu que agradeço, Luiz, dizer aí que aí tem cinco ingressos. Os outros três é aqui para a equipe, para você e para os meninos aqui, tá? E convidar toda a população para que participe da Santa Missa no sábado, amanhã, às sete horas da noite, lá na Matriz, começando com a procissão. E depois, no domingo, que nós possamos todos nos alegrar ali na festividade, no almoço do Padroeiro, a partir das nove horas da manhã com a missa, dez, dez e meia com ali o almoço já no salão.